Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estou bem? Meu nome é César, este é o meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o ovo de chocolate, sobre o coelho da Páscoa e o ovo de chocolate. Na verdade, eu vou explicar mais sobre o ovo de chocolate do que o coelho mesmo, porque é Páscoa, então estamos na época de Páscoa e nessa época de Páscoa as pessoas comemoram a Páscoa com o coelhinho da Páscoa, com o ovo de chocolate, com essas coisas que fazem parte da tradição, da cultura, da nossa cultura no ocidental, da nossa cultura, dessa tradição, dessa cultura que todos nós conhecemos e sempre de tempos em tempos, uma vez por ano, assim como o Natal, a Páscoa é uma época de comemoração, as pessoas se reúnem dentro de casa, com a família. Então, muitas vezes a casa é decorada, o ambiente dentro do lado, dentro da casa é decorado com os enfeites de coelhinho, de coelho, de ovo, de Páscoa, essas coisas assim. Então, é uma data também bastante comemorada. O Natal é uma data mais comemorada, porque é o Natal, o Natal que tem o Papai Noel, então o Natal é mais comemorado, mas a Páscoa também é comemorada. Então, eu vou contar um pouco da história do coelho da Páscoa e do ovo de chocolate, que muita gente conhece e sabe o que é o ovo de chocolate. Eu vou explicar como surgiu essa lenda do ovo de chocolate, do coelho da Páscoa. Eu vou contar um pouco dessa lenda, explicar como surgiu essa lenda, da lenda do coelho da Páscoa e do ovo de chocolate. Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o plano de vocês. Então, você conhece o ovo de chocolate? Já ouviu falar do coelho da Páscoa? Do coelho da Páscoa? Então, eu vou explicar um pouco sobre esse coelho da Páscoa, do ovo de chocolate, para a gente conhecer melhor. Então, vamos começar. O coelho da Páscoa, ele é um animal, né? É um personagem, né? O coelho da Páscoa é um personagem lendário, né? Pode ser de uma... Um personagem de uma lenda, né? De uma história, de uma lenda. Em que, sempre na época de Páscoa, ele aparece entregando os ovos de chocolate para as pessoas, né? Assim como o Papai Noel, na época do Natal, ele entrega os presentes, né? No Natal, na noite do Natal, o coelho da Páscoa, ele... Geralmente, é de manhã cedo, né? O dono de um dia de manhã cedo, que ele aparece... Assim, quando o dia amanhece, ele aparece... Ele chega na casa das pessoas, dando de presente o ovo de chocolate, né? Entregando os ovos de chocolate. Então, no Natal, o Papai Noel entrega os presentes e na Páscoa, o coelho da Páscoa entrega os ovos de chocolate. Então, o coelho... Agora eu falo do coelho mesmo, né? O animal coelho. O coelho é um animal que ele não bota ovos. É um animal... O coelho é um animal mamífero. Assim como o cachorro, o gato. São animais mamíferos, né? Então, eles não botam ovos, os coelhos. Mas, somente as aves, somente as aves e os répteis, as aves como as galinhas, os répteis como os jacarés. As aves e os répteis colocam ovos, eles botam ovos. São animais ovíparos, né? Porque eles vêm dos ovos. Mas o coelho não coloca ovo, né? Então, o coelho, que é um animal mamífero, ele não coloca ovo. Ele não bota ovo. Mas tem um animal, mas tem um coelho que ele coloca ovo e coloca ovo de chocolate. Ele é o coelho da Páscoa. Então, o coelho da Páscoa, lembrando aqui que o coelho da Páscoa, ele não existe, né? É um personagem lendário, né? De uma história. Mas a história é interessante, né? Vale a pena a gente conhecer a história do coelho da Páscoa. A história é bem interessante. Então, o coelho da Páscoa, segundo a lenda, né? O coelho da Páscoa, ele coloca ovo de chocolate, né? Ele bota ovo de chocolate. Assim como as galinhas botam ovos, né? O coelho da Páscoa, ele bota ovo de chocolate. E é bem interessante, né? O coelho da Páscoa que coloca ovo de chocolate, né? É uma situação bem engraçada e bem interessante. Mas é uma história, né? É uma lenda, é uma história. É uma história de ficção, né? Não é real, né? É uma história. Então, é... Então, é assim. Ele, quando... Essa época de Páscoa, a segunda lenda, ele aparece e sai entregando os ovos de chocolate para as pessoas. Bom, de onde surgiu essa história de ovo de chocolate? Essa história, dizem que há muito tempo atrás foi na Europa. Não se sabe se foi na Rússia, se foi no norte da Europa. Daquela... Que tem regiões na Europa, que tem lugares na Europa que as pessoas pegam o ovo mesmo, o ovo de galinha, e pintam os ovos. Fazem pintura nos ovos, né? Como uma produção artística mesmo, né? Então, eles pintam, fazem várias pinturas nos ovos, pintando, colorindo os ovos, pintando os ovos. Eles pintam os ovos. Fazem desenho nos ovos e pintam os ovos. E eles vendem, né? Eles trabalham com isso. Eles vendem esses ovos. E... É... Ovo de galinha mesmo, né? Então, eles pintam na época da... Na época da Páscoa. Então, essas pessoas, eles pegam os ovos de galinha, pintam, fazem a pintura nos ovos de galinha, pintam os ovos de várias cores, né? De vários desenhos, fazem vários desenhos diferentes, assim, e fazem desenhos e pintam esses ovos. E vão, vamos dizer assim, muitos... Alguns vendem, outros já fazem doação, né? Eles doam, fazem doação, principalmente para pessoas mais pobres, mais carentes, né? Pessoas mais necessitadas, né? Então, eles... Uma pessoa que não tem condição de comprar, né? Agora é nessa época da Páscoa, que é uma data comemorativa, né? Muito importante. E que também vem nos trazer a importância da solidariedade, do amor próximo, né? Então, assim como o Natal, né? Aí, a Páscoa também as pessoas fazem doações, doações de... Não só de ovos, né? Mas doação de alimentos, né? De vestuários, né? Vão nas instituições de caridade, nas instituições... E chegam lá as pessoas, chegam lá, as pessoas se reúnem, né? Em grupos se reúnem. E nessa reunião elas decidem fazer doação. Então, vamos nos unir, vamos doar o quê? Vamos doar alimento, vamos doar vestuário, vamos num abrigo de idosos, vamos num orfanato de crianças, então vamos num albergue de pessoas que são acolhidas, né? Pessoas pobres que são acolhidas. Então, vamos numa instituição de caridade, vamos fazer doação. Doação de alimentos, doação de roupas, é uma atitude de caridade, né? Então, tem pessoas que se reúnem em grupos, elas se unem e juntas elas vão fazendo esse trabalho de caridade, esse trabalho de doação, doação de vários produtos que a pessoa precisa, né? São produtos essenciais, como o alimento vestuário, para as pessoas mais necessitadas, mais pobres. Então, eles gostam de ajudar as pessoas, né? De ajudar, ajudar, alimentar as pessoas, fazer o bem, na verdade, né? Fazer o bem. Então, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Fazem esse trabalho de caridade e solidariedade. E expressando o amor ao próximo, né? O amor às outras pessoas. E a Páscoa vem nos lembrar disso também, né? Dessa importância da gente ajudar o outro, né? De fazer o bem. E o coelho da Páscoa, né? Ele também, ele faz a doação, né? Ele pega os ovos de chocolate e vai na casa das pessoas e coloca, né? Quando o dia amanhece, né? No dia da Páscoa, né? Quando o dia amanhece, no dia da Páscoa, quando o coelho chega, ele chega com a cesta, o coelho chega com a cesta de chocolate, com a cesta de ovos, né? Coelho chega com a cesta de ovos e chocolate de vários tamanhos, tamanho grande, pequeno, de vários tamanhos. E de várias cores, de vários tamanhos e de vários formatos também. Então, assim, ele chega com essa cesta de ovos e vai e coloca, vamos dizer assim, é na porta da pessoa, né? No chão, assim, na porta da pessoa. Então, ele coloca na porta da pessoa, né? No chão, né? Na porta da pessoa. E ele vai e bate na porta, né? O coelhinho, né? O coelhinho da Páscoa. Ele vai, o coelhinho da Páscoa, coloca o ovo de chocolate na porta da pessoa e bate na porta e sai correndo. Aí a pessoa pensa que é alguém, né? E vai abrir a porta e não encontra ninguém. Assim, olha para um lado, olha para o outro, não encontra ninguém. Aí quando olha para baixo, né? No chão, aí vê um ovo, né? Um ovo de chocolate. E aí imagina assim, ah, o coelho da Páscoa passou por aqui. O coelho da Páscoa veio aqui e ele me deu um ovo de chocolate. Isso é bem legal, bem interessante. Então, é isso, né? Essa é a história do coelho da Páscoa, né? É um animal, é um personagem. É um personagem que ele é representado por um animal, né? Que é o coelho. Então, é um personagem em que, segundo a lenda, ele coloca ovo de chocolate, né? Ele bota ovo de chocolate, ele produz ovo de chocolate. E aí ele... Outros dizem que ele não coloca ovo de chocolate. Ele fabrica, né? Ele faz. Ele é um cozinheiro que faz esses doces, esses ovos assim. Outros dizem que ele coloca mesmo, como se fosse uma galinha mesmo, coloca ovo de chocolate. Mas outros dizem que não, que ele mesmo faz e... E ele é caridoso, amoroso, né? Claro, ele vai e faz a doação, ele sem cobrar nada. Ele dá o ovo de graça pras pessoas, né? Então, ele chega naquela pessoa e dá o ovo pra pessoa, né? Ele coloca o ovo lá na porta daquela pessoa e dá de presente mesmo, né? O coelho da Páscoa, ele dá de presente o ovo de Páscoa pra pessoa, né? Então, aí a pessoa ganha o ovo de Páscoa de presente do coelho da Páscoa, né? Então, é bem interessante. E o ovo de Páscoa, ele é isso, né? O ovo de chocolate. Então, o ovo de chocolate, ele é feito, agora industrialmente, ele é feito com uma forma, né? Tem uma forma que as pessoas colocam, as pessoas pegam a barra de chocolate, né? E eu vou explicar assim, é uma receita bem fácil de fazer o ovo de chocolate agora na Páscoa. É uma receita bem fácil. Você tem que precisar de... os ingredientes pra você fazer o ovo de chocolate, você precisa da barra de chocolate. Pode ser chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate... Ou a barra de chocolate mesmo. O mais comum é o chocolate ao leite. Então, você pega a barra de chocolate, você corta em pedaços pequenos a barra de chocolate, coloca numa panela e pega uma outra panela, coloca água e deixa fervendo, assim, a água na outra panela, uma panela grande. E na outra panela pequena que você colocou os pedaços de chocolate, você coloca em cima daquela panela que já tem a água. Você vai fazer uma em banho-maria. E aí você vai derreter esse chocolate. Depois que você derreter, você pega a forma, pode ser a forma de um pequeno tamanho, de um ovo pequeno. O formato mesmo do ovo, né? Uma forma, forma de... pra fazer o chocolate, o ovo de chocolate, né? Então, pra você fazer o ovo de chocolate, você precisa da uma forma. A forma que tenha o formato de um ovo mesmo. Um desenho, tem a forma de um ovo. São duas formas, que são divididas em duas partes. Então aí você coloca, depois que esfriar, você coloca... Não, já quente mesmo. Você já coloca com o pincel, com a ajuda do pincel, você vai pincelando a... Como se você estivesse pintando a forma, né? Fazendo uma pintura, assim. Como se fosse um pintor, eu estivesse pintando, né? Você vai pintando, vai pincelando a... A forma, né? Aí você passa... Passa uma vez e espera secar. Depois de um tempo, né? De algumas horas, aí você volta e passa mais a segunda vez. É a segunda passagem de chocolate, né? Você passou a primeira vez, espera secar. Depois do tempo, você volta, passa de novo. Coloca de novo a... Vamos dizer o seguinte, a segunda cobertura. E depois você volta e coloca mais... São três camadas. Então são três camadas que você tem que fazer. Coloca as três camadas. Sempre esperando secar. Entre uma camada e outra, espera secar. Depois que estiver seca, você faz isso com as duas formas. Depois que você terminar esse processo, coloca na geladeira, né? Quando estiver seco, esfriado, né? Coloca na geladeira e espera esfriar. Depois que já estiver esfriado, esse ovo de chocolate, né? Você desenforma, tira, né? Como se tivesse feito forma de bolo, né? Como se fosse forma de bolo, que você faz um bolo com alguma forma. E aí você desenforma. Então você vai e desenforma. Você tira a forma, né? Então aí ele fica aquele formato lá da forma mesmo, né? A forma é pra trazer esse formato. E aí você pega os bobons que tiver, os chocolates, os bombons, até brinquedos, né? Pra crianças, muitos colocam brinquedos dentro do ovo de chocolate. Então são surpresas. Coloca os bombons dentro do chocolate. Você fecha. Cobre com papel alumínio, né? Com papel... Aquele papel aqui cobre, né? Papel alumínio. É, papel alumínio. Aí você cobre. Depois você pega o papel já decorado mesmo. Tem vários desenhos de coelho, né? Papéis decorados mesmo de páscoa mesmo, né? E aí você faz a amarração, né? E ele fica aqui um... Porque muitos eles colocam, assim, aquela parte de cima, né? Como se fosse a orelhinha do coelho, né? No ovo de páscoa, né? Então tem muitos que até fazem o ovo desenho do ovo de páscoa com... Faz o ovo de páscoa com a orinha de coelho. Fica bem interessante. E aí... E depois você é a parte de... Ah, antes de você colocar, né? Cobrir com papel decorado, né? Como se fosse papel de presente com papel decorado. Você coloca a base, né? Pra poder ele ficar em pé. Porque o Colombo, né? Cristóvão Colombo, que descobriu a América, né? O continente americano. Ele colocou o ovo em pé, né? Ele conseguiu colocar o ovo em pé. Então, nesse caso, pra fazer o ovo ficar em pé, né? Ele tem que colocar a base pro ovo ficar em pé. E aí, depois que estiver pronto, você pode vender. Dar de presente, tá? E tá pronto o seu ovo de chocolate. Então, é isso aí. Essa é a história do Coelho da Páscoa. E do ovo de chocolate. Então, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom pra vocês. E um grande abraço. Feliz Páscoa. E tudo de bom pra vocês. E que o Coelhinho da Páscoa chegue na sua casa. E te dê um ovo de chocolate de presente pra vocês, tá? Então, tudo de bom pra vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.